A CIDADE NO BRASIL 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 Como é que você está indo? Sim, vamos lá! Ei, você está indo para o prédio? Eu estou indo para o prédio, mas eu estou indo para o prédio, mas eu estou indo para o prédio, então eu estou indo para o prédio. Ok, vamos lá! Ame, não quer dizer nada, não estou por você, mas vocês estão indo para o prédio. Você está falando a prédio, você está falando prédio. bêbado, o prédio não quer dizer nada, mas você não vai para queira. Agora... enquanto agora, Boa! Se inscreva no canal. E aí, senão! Bão Bernie aí em Leste! Então, se você gostou muito bem. Você quer conseguir database? Meu Deus nacho é que caia e cura! Mas as trolhas não são como R$,$1,$1. Eles estão a dizer que é isso aqui... Um evento acolhado é horrível, porque tudo bem College. Você quer que seja bem, worshimado? Muito obrigado, Saka. Quer dizer, se você quer dizer? Sim, se você quer dizer? Agora, nós somos dois. Agora, eu quero ver, eu quero saber se você quer dizer que você quer dizer. Eu quero dizer. Tira-se, o carro está aqui. Aqui você vai, você vai, você vai. Você vai? Você vai ter cair. A CIDADE. o que você está fazendo? ok você pode fazer algo a World Cup foi selecção mas você tinha falado ainda não falava ou a sury eu vou sair a World Cup é um aqui eu vou se dar uma vez sim eu vou sair ok, bye . 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 Come airflow dele! So here you go! And not to move your hair! Lung... In the back... No, my hair.. It drei! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Lá! Não, não é? Você. Não, não. Não me engano. Como você não fez isso? Devemos. Vamos lá, vamos. Vamos lá, você vai fazer um o carro que dá pra fazer. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Oi, vamos lá. Vamos lá aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Destação E aí você pode ir embora. Você está lendo. E aí Você está lendo. Dia vir? Você está numele a Bumar, Gala. Você está na Gala. Você está na última hora. Seureu ou não vai estar assim, e isso é mistério. Eu vou estar indo a cada hora. Você está no mergulho. Você está dizendo que você está nisso. Não, são os estudos. Por que, você não tem uma palavra. Ah, não? Não tem um교도 muito forte. Não tem um estando. Se eu não enfrentar a fala e não é uma situação, não tem difícil. Mas um que você perdeu aqui, é? Por que você esteja aqui? Ah! Ah! Ele está muito forte. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL